O que está acontecendo aqui? Está no máximo! Aaaaaaah! Uau! Ops! Picles! Olha, eu encolhi com o calor! Uhul! Eu encolhi com o calor! Uhul! Esse lugar tá enorme! Minha espátula tá enorme! Olha o tamanho da minha chapa! Está enorme! Au! Ketchup! Aaaaaaah! Vamo lá! Vira! Aaaaaaah! 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 Bob! Uhul! Uau! O que é isso? Ah! É meu amiguinho Ouriço! Oi, baixinho! Não chora! Seu velho colega Mini Bob vai te tirar daí! Aaaaaah! 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 É sério? Que barulhão é esse? Um hambúrguer de Siri! Vai sair, Jé-Jé! Por isso! Pega, pega, pega! Está ficando descuidado, Plankton! O Lula Molusco quase desmagou! Volta lá pro seu balde de lixo! Não! Nossa, a sua igreja se... Balde de lixo!